Você quer aprender a produzir música eletrônica? E conseguir tocar em grandes festas e shows? Conseguir colocar sua música no selo que quiser e ter milhões de pessoas ouvindo sua música? Aprenda tudo isso somente com esse curso diferencial de todos os outros de música. O link vai estar na descrição. 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 O link vai estar na descrição.